A Câmara dos Deputados vota neste momento os pedidos de mudança do texto da reforma da Previdência, aprovado nesta quarta-feira em primeiro turno. O esforço dos defensores da emenda é evitar que a reforma seja desfigurada e haja perdas para a economia, estimada em mais de 900 bilhões de reais em 10 anos. Foi preciso um dia inteiro de novas articulações entre líderes partidários e também com a equipe econômica do governo para a retomada das votações de primeiro turno da reforma da Previdência, o que só foi possível às 5h30 da tarde. A pausa forçada começou nesta quarta, logo após a euforia da vitória do texto base da reforma por 379 votos favoráveis. No comando dos trabalhos, Rodrigo Maia percebeu que havia risco de derrota em pedidos de mudança no texto, com um impacto bilionário para os cofres públicos. Não acredito que os partidos que defenderam e votaram o texto principal tendem a desidratar a matéria de forma a prejudicar o que foi aprovado. Foi complexa a costura política para vencer as existências de deputados do Centrão, que ameaçavam se unir à oposição para desidratar a reforma, aprovando benefícios ao funcionalismo, por exemplo. Muitos exigiam garantias de pagamento de emendas, além dos cerca de R$ 1,2 bilhão já liberados desde a semana passada, a maior parte pelo Ministério da Saúde. Ministros da articulação política se reuniram com o ministro da Economia, Paulo Guedes, pela manhã para tratar de um novo aporte de recursos nos ministérios sociais e no de desenvolvimento regional. A ideia é atender as emendas dos deputados através de um projeto de lei do Congresso Nacional, PLN. A gente está trabalhando no PLN para que os valores todos, tudo que foi acordado, seja discutido através do PLN. Fechou-se acordo para mudar o texto da emenda da Previdência em pelo menos dois pontos, o que melhora a regra de cálculo da aposentadoria das mulheres. Elas passam a ter direito a 60% do valor do benefício após 15 anos de contribuição e não após 20 anos. A cada ano a mais de trabalho, o valor do benefício aumenta 2%. O custo estimado da mudança é de R$ 26 bilhões. E o que ameniza a regra de transição para policiais federais e rodoviários federais na ativa? Reduz de 55 anos para 53, no caso dos homens, e 52 anos as mulheres, a idade mínima para aposentadoria após 30 anos de contribuição. Estabelece um pedágio de 100%. Por exemplo, quem está há dois anos de se aposentar terá de trabalhar por mais quatro anos. A alteração custará cerca de R$ 1 bilhão, segundo estimativas. O desafio de votar 11 destaques e três emendas para concluir o primeiro turno só deve ser vencido na madrugada. Os defensores do texto base tentam evitar que a reforma seja desfigurada, com mudanças que esvaziem o seu impacto fiscal. Mas para isso, vão ter de reconfirmar o texto, botando sucessivas vezes mais de 308 votos naquele painel. Agora à noite, o plenário confirmou o acordo feito com a bancada feminina e aprovou mudanças na fórmula de cálculo da aposentadoria por 344 votos favoráveis. Viúvas também não poderão receber pensão menor que um salário mínimo. Voltamos à Brasília ao vivo agora, onde a repórter Cristina Lemos acompanha a votação dos destaques da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Cristina, boa noite. Há previsão de mudança de novo no texto? Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Sim, há previsão de pelo menos três mudanças muito relevantes nesta noite aqui no plenário da Câmara, como conclusão das votações de primeiro turno. Há acordo em torno de três mudanças importantes, como por exemplo, essa envolvendo a idade mínima dos policiais federais e policiais rodoviários federais, que eu acabo de informar aí na nossa reportagem. Outra mudança, reduz a idade mínima para professoras. No texto do relator, essa idade mínima era de 57 anos, passará a 55 anos, também com 100% de tempo para pedágio. Ou seja, quem deve dois anos para chegar à aposentadoria terá de trabalhar quatro, por exemplo. E ainda, uma mudança no tempo mínimo de contribuição para os homens. Essa mudança é muito relevante no texto original, no texto do relator. Era necessária a contribuição mínima por 20 anos, agora serão 15 anos para a contribuição mínima dos homens. As mulheres já tinham sido beneficiadas na comissão com uma redução para 15 anos. Muito bem. Uma vez aprovados estes destaques, os da oposição, que são vários, certamente serão rejeitados, porque a maioria consolidada até aqui é de 344 votos. A expectativa é terminar no meio da madrugada. E ainda hoje o texto deve seguir para a comissão especial, que vai dar a redação final do primeiro turno. Os planos do presidente Rodrigo Maia são votar o segundo turno amanhã, sexta-feira. Só que para isso é preciso quebrar o interstício de cinco sessões. Uma votação simples por maioria simples. De Brasília, Cristina Lemos. Obrigada, Cristina. Bom trabalho para você.